Novas regras para a lei de incentivo à cultura. O governo fez mudanças na distribuição de recursos. E com isso, pretende dar mais espaço a projetos de pequenos produtores culturais. Cenas atuais, situações divertidas e também críticas. Há 18 anos, a Companhia de Teatro G7 leva aos palcos da capital federal e do Brasil espetáculos cheios de humor, que já foram vistos por mais de um milhão e meio de pessoas. Mas, mesmo com o público fiel, o grupo precisou este ano captar recursos por meio da antiga Lei Rouanet, agora a Lei Federal de Incentivo à Cultura, para o show continuar. É importante que a gente tenha também produtos de grande qualidade e toda ajuda é bem-vinda. Então, a Lei Rouanet caiu numa hora maravilhosa para a gente. Na verdade, contribuiu bastante. Está contribuindo, né? Estamos abrindo as portas com a Lei Rouanet. Nos 27 anos da antiga Lei Rouanet, foram injetados mais de 49 bilhões de reais na economia, com a realização de 53 mil projetos culturais. Esta produtora em Brasília funciona há cinco anos e presta consultoria a outros produtores culturais que querem captar recursos. Técnico de luz, técnico de som, eletricista, cinegrafista e por aí vai. Você tem toda uma cadeia sendo alimentada, emprego sendo gerado por meio desses projetos que os produtores vão lá e captam. Agora, os produtores culturais devem ficar atentos a algumas mudanças. A nova Lei de Incentivo à Cultura reduziu de 60 milhões para 1 milhão de reais o teto de capacitação por projeto. Uma mesma empresa poderá apresentar vários projetos, mas o teto máximo será de 10 milhões de reais. Já para festas populares, o teto é de 6 milhões de reais. A ideia é melhorar a distribuição dos recursos e dar mais espaço a projetos de pequenos e médios produtores culturais. Outro foco da nova lei é a ampliação do acesso à cultura. Antes, produtores beneficiados pela lei tinham que distribuir gratuitamente 10% dos ingressos para famílias de baixa renda. Agora terão que distribuir de 20% a 40% dos ingressos. A nova Lei Federal de Incentivo à Cultura também prevê que 10% dos ingressos sejam vendidos a preços populares, por 50 reais. Na lei antiga, custavam 75 reais. Mais projetos apoiados significa mais atividades culturais espalhadas por todo o país, democratizando a cultura.